O que que rola? Porque assim, a pessoa fala, ah, eu vou investir nessa moeda, nessa moeda, nessa moeda. Tem algumas moedas, quais as moedas que você acha que faz sentido? Não, essa aqui eu acho que faz sentido estudar. E outras você fala, ah, cara, eu não vejo fundamento nenhum. Que é pra deixar claro pra pessoa não ficar fazendo aquelas carteiras que tem um monte de moeda, ela não sabe qual que é nenhum, entendeu? Não sabe explicar o projeto, não sabe nem pra que que serve, né? É, então, é difícil isso aí, né? Olha, eu tenho uma visão extremamente conservadora em relação a outras criptomoedas, se não o Bitcoin. Eu não, também não sou aquela pessoa que fala pra não ter, porque eu acho que dependendo da estratégia de investimento até faz sentido ter uma ou outra como aposta, como especulação. Tipo Ethereum, que fala bastante. É, a Ethereum, como é a segunda maior, ainda ela tem mais aplicações, já serve de infraestrutura pra projetos, enfim. Mas tem uma tipo o Dogecoin que não tem fundamento, é puramente especulação. É um meme, ela foi... É uma piada, não é? É, uma piada, ela foi criada, se não me engano, foram dois engenheiros de software, essa galera de TI, aí... Tem que trazer um... Os caras tão cérebro andante. E eu trabalhava com TI, hein, antes. Nossa! Contrata-se um hacker para o de frente com os irmãos dias. Se contrata-se um hacker pra descobrir onde tá o satólio. É, então... Não, mas eu trabalhava, eu era desenvolvedora. Foi até por isso que teve esse paralelo com o Bitcoin e com o cripto. Mas, enfim, o ponto é que as pessoas não se dão conta que elas podem perder muito dinheiro com altcoins. Altcoins são moedas alternativas que vieram depois do Bitcoin. Porque 99% delas não serve pra nada, não tem aplicação nenhuma, serve só pra especulação. Fora que a gente tem mais de 8 mil criptomoedas criadas. Então, assim, a concorrência é muito grande. Às vezes uma moeda até tem um criptoativo, tem uma aplicação boa e tal, mas... E a concorrência, a chance de ter alguma outra que faz aquilo melhor, mais barato, de forma mais eficiente, é maior. Então, é muito arriscado investir em altcoins. Eu acho extremamente arriscado. E é diferente de ações, porque ações faz sentido diversificar bastante. Faz sentido você colocar, assim, ah, não vou colocar tudo num único setor, vou diversificar um pouco. Não vou colocar tudo em ações, vou mudar um pouco. Agora, a criptomoeda, se o Bitcoin der uma pancada pra cima, vai carregar todo o mercado. Se cair muito, vai derrubar todo o mercado também. Então, ainda é muito correlacionado. E por ter essa correlação, eu acho que ficar diversificando muito em criptomoeda não é uma boa. E fora que uma questão também muito crucial é que o Bitcoin é a única verdadeiramente descentralizada. É tipo um poderoso chefão, né? Hoje, quais seriam as três melhores e quais são as três mais utilizadas criptomoedas? Não sei se você pode falar ou se existe essa resposta. Ah, eu acho que, assim, melhor é discutível. Porque tem... Sim, é pessoal, né? E todas as altcoins têm muita polêmica por trás. Tem equipe de desenvolvimento que eles brigam entre si. Não, eu já vi isso aí. No Twitter, então, as pessoas se matam. Não, esses caras de TI já são loucos, né? Você imagina ali nos bastidores, eles quebram o pau, cara. Porque eles não dormem. Esses caras não devem dormir, meu. Esses caras de tecnologia não dormem, eu acho. Não, dão duas horas por dia e meia hora comem. E sonha com criptomoeda. Não, é porque eu vejo umas brigas, às vezes. Não me envolvam, eu fico quietinha só ouvindo. Só lendo, mas eu vejo que o pessoal fica bravo, né? Tem muita treta entre as equipes de desenvolvedores. Um exemplo disso é o Bitcoin Cash, que surgiu depois do Bitcoin. O que aconteceu? Criou uma treta, uma galera começou a falar que eles tinham que aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin, se não me engano, para 8 megabytes. Não lembro exatamente a medida. E aí brigou, separou e aí criou o Bitcoin Cash. Então tem muita treta. Só que assim, mudar essas moedas que foram criadas depois do Bitcoin com algumas pequenas alterações é a mesma coisa que a gente pegar um jogo de xadrez e falar assim, olha, dessa vez aqui a gente vai mudar o cavalo, não vai mais andar em L, a torre não vai mais andar assim. Então isso pode até funcionar localmente para aquela equipe, mas a chance disso ser universalmente adotado é baixíssima e não acontece. Então todas essas réplicas, tipo o Bitcoin Cash, Litecoin, eu não vejo potencial nenhum, zero, porque todas elas foram tentativas frustradas de copiar a originalidade do Bitcoin, a autenticidade. Eu não vejo um futuro, assim, potencial para nenhuma. E eu acho que é por isso que o Satoshi Nakamoto não aparece. Porque se soubessem que é ele, iam sequestrar ele e sumir com ele para que a outra moeda fosse mais forte. Mas, Nanda... Respondi, né? Agora que eu lembrei que eu não... Dei uma viajada e não respondi a pergunta. Não, quer responder? Aproveita o gancho. Não, você perguntou das três mais ultimamente. Ah, sim, é verdade. Eu já esqueci. Isso é uma fala da carga. Eu pensei que você estava me enrolando, por isso que eu não falei. Você quer que pagar, né? É que o Bitcoin, obviamente, é a primeira delas. Tem em termos de volume de transação, de market cap. Segundo a Ethereum, porque a Ethereum não é bem uma forma de dinheiro. Primeiro, é uma plataforma de desenvolvimento onde qualquer desenvolvedor pode subir uma aplicação descentralizada sem depender de empresas como Google, Apple, Facebook, por exemplo. Então, ela tem uma proposta de descentralizar a internet. É muito interessante. Qualquer pessoa, qualquer pessoal de TI pode subir uma aplicação na rede da Ethereum. Claro que sabendo programar. A linguagem de programação é chamada Solidity. É meio desconhecida. Então, a segunda seria a Ethereum. E a terceira, eu diria que é a USDT, que é a Tether. E por quê? Ela, na verdade, é uma stablecoin, uma criptomoeda estável entre aços porque ela é lastreada em quantidade de dólar que as pessoas depositam na Tether. A Tether é uma empresa. Só que a USDT serve de par de negociação com outras moedas. Então, alguém que, por exemplo, vai comprar na Binance, Bitcoin, por exemplo ou qualquer outra exchange gringa pode acumular o SDT para depois servir de par na troca e comprar Bitcoin ou comprar outras moedas. Mas você pode pegar o SDT e trocar? Trocar por Bitcoin. Eu vendo e o André pode me trocar em Bitcoin? É isso ou não? Sim. Na verdade, assim, até eu dando exemplo da Binance quando a pessoa entra lá na exchange tem como escolher o par de negociação. Então, se você quer comprar Bitcoin em dólar, em real, em USDT, em um quê. Então, ela é muito útil por isso. Tem muita polêmica envolvida também. Até agora está num momento meio crítico. Mas, assim, ela é em termos de utilização porque essa liquidez de mercado ela é, sim, muito utilizada.